Bem-vindos e bem-vindas à primeira jornada da biomedicina da Unifesp. O meu nome é Erika Suzuki e eu sou professora do Departamento de Microbiologia, Imunologia e Clasidologia da Escola Paulista de Medicina Unifesp. Essa jornada foi organizada com muito carinho e majoritariamente a força de trabalho foi dos alunos e alunas da biomedicina desta instituição. E é com muito prazer, é com uma grande honra que apresento as próximas palestrantes, são duas mulheres cientistas excelentes, que são a professora Marimélia Porçonato e a professora Helena Naber. Elas vão falar sobre a importância da biomedicina na pesquisa e ciência no país e sobre o panorama científico no Brasil e o enfoque da saúde única. Toda a comissão organizadora agradece antecipadamente a disponibilidade das duas professoras. Para aqueles que estão nos assistindo, alunos do ensino médio, graduandos de biomedicina de outras instituições, graduandos de outras áreas, os nossos graduandos da Unifesp, o nosso muito obrigado pela presença. Mandem suas perguntas e dúvidas no chat e as professoras responderão no final das palestras. Nós todos estamos muito felizes com a participação de todos vocês e esperamos que possam aproveitar ao máximo a nossa jornada. O recado que eu tenho que dar para aqueles que se inscreveram na jornada da biomedicina, não se esqueçam de preencher o formulário para registro da presença. O link está aqui na descrição, aqui embaixo, no YouTube. Não temos uma data certa para as emissões dos certificados, uma vez que eles são emitidos pela plataforma do CIEX do Unifesp. Nós vamos avisar quando os certificados ficarem prontos em todos os meios de comunicação. Bom, recado dado, eu passo a palavra para a professora Marimélia Porcionato. Ela é professora associada, livre docente da disciplina de biologia molecular do Departamento de Bioquímica da Escola Política de Medicina Unifesp. Ela também é biomédica, formada aqui na universidade. Ela é orientadora e coordenadora do programa de pós-graduação em biologia molecular dessa instituição. A professora Marimélia é pesquisadora do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Medicina Regenerativa e da Rede Nacional de Terapia Celular. Ela também é presidente da Sociedade Brasileira de Biologia Celular. Além de uma excelente pesquisadora, a professora Marimélia, junto com a professora Helena Nader e a professora Gisele Zenker, coordena um projeto de extensão universitado muito bonito, que é denominado de Coletivo da Ciência Vivenciando a Biologia, e tem como objetivo principal disseminar o conhecimento científico entre crianças e adolescentes. Algo que é muito importante atualmente, uma vez que nós vivemos, infelizmente, o negacionismo científico. Marimélia, muito obrigada novamente por ter aceito o convite. A sala é toda sua. Obrigada, Erika. Bom dia a todos que estão assistindo. Eu agradeço demais esse convite que foi feito pela comissão organizadora dessa primeira jornada da Biomedicina, da Unifesp. É um prazer e uma honra para mim estar aqui conversando com vocês. E uma honra muito grande também dividir aqui esse palco virtual, com a professora Helena Nader, que a gente tem juntas, temos muitos anos de história. A Helena foi professora da graduação, foi minha orientadora da iniciação científica, do mestrado, do doutorado. Hoje nós somos colegas de departamento, já há algum tempo. E, assim, em muitas atividades a gente está junto. A Helena é certamente uma das cientistas brasileiras de maior impacto, maior relevância nesse momento atual. Então, para mim, é um prazer muito grande ter essa parte da minha história compartilhada com ela e hoje está aqui compartilhando esse álcool virtual nessa atividade que é a primeira jornada da Biomedicina. Então, se alguém puder, por gentileza, colocar os meus slides. Foi me dada uma tarefa, né, que é de falar sobre a importância da biomedicina na ciência brasileira. Então, quando me deram essa tarefa, né, quando a comissão organizadora me convidou para falar sobre isso, eu achei que ia ser uma tarefa fácil. Eu imaginei, é a minha área de formação, é a minha área de atuação. Eu entrei na Biomedicina em 1981, então, né, estou na Escola Paulista de Medicina há 40 anos, com alguns períodos que passei fora da instituição. mas, assim, um tempo muito grande da minha vida que tenho passado nessa atividade, né. Então, eu imaginei que ia ser uma tarefa fácil, né, falar da importância da biomedicina na ciência no Brasil. Mas, quando eu comecei a preparar essa apresentação, ou preparar o que eu gostaria de falar, né, para vocês, ou de, eu gostaria de conversar com vocês, eu vi que não era, assim, tão simples, né, não seria uma tarefa tão fácil, até porque a atuação da biomedicina, ela tem uma ação transversal tão grande. Bom, gente, essa é a pipa, a minha gata, que vai fazer algumas aparições aqui, de vez em quando. Então, a transversalidade, né, da atuação do biomédico e da biomedicina como ciência, ela é muito grande, né, então, realmente acabou se mostrando uma tarefa não tão simples quanto eu imaginava no começo. Eu pensei algumas coisas que eu gostaria de dividir, né, com vocês, e que dá um pouco, assim, do meu olhar, né, sobre essa formação e sobre essa ciência, né. Os que assistiram a apresentação na abertura, né, devem ter ouvido as professoras comentarem a respeito da data de estabelecimento, né, desse curso, do curso de ciências biomédicas, que na época se chamava Ciências Biológicas, Modalidade Médica, que foi um curso criado na década de 60, né, ele começou em 1966, e eu fiquei pensando que se fosse nos dias de hoje, né, os dois criadores desse curso, eles provavelmente estariam fazendo um TED Talk, né, de tão inovadora que era a ideia naquele momento. Então, eu estou falando dos professores Ribeiro do Vale e Leal Prado, né, os dois José's, como muitas pessoas na escola falam, né, deles dois com muito carinho. Então, os dois professores, eles, naquela época, na década de 60, que a Escola Paulista de Medicina já existia, e eles sentiram, viram a necessidade de formar professores e pesquisadores das áreas básicas da medicina, né, e a partir daí é que foi idealizado, né, o curso de, que hoje se chama Medicina, né, para Ciências Biológicas e Modalidade Médica. Então, a partir desses dois professores, que realmente foram muito inovadores para a época, é que hoje a gente tem, né, esses mais de 50 anos aí de história, que é um curso que começou na Escola Paulista de Medicina e que hoje a gente sabe que tem, né, esse curso em várias universidades públicas e privadas no Brasil como um todo. Aqui, assim, duas fotos, né, professor Leal Prado, professor Eline, e uma outra foto com outros docentes da época, professora Catarina Brandi, que foi docente do Departamento de Bioquímica, professor Ribeiro do Vale, professor Paiva da Biofísica, e nas primeiras turmas eu coloquei aqui somente três nomes, né, que foram nomes importantes, significativos para mim, foram minhas professoras, né, professora Maria Elie Smith, da Genética, professora Helena, que eu já falei bastante da Bioquímica, professora Regina Marcos, que era da Farmacologia, depois foi para o Instituto de Biologia da USP, onde ela está até hoje. Então, essas turmas iniciais, elas eram bem pequenas, né, cerca de dez pessoas, e até mesmo quando eu fiz, né, então de 81 a 84, eram 20 vagas, né, então, e na minha turma, por exemplo, se formaram 11 pessoas, né, e depois, aos poucos, esse número de formandos foi aumentando, e a gente, quando a gente olha, hoje eu fui olharmos na base de currículos Lattes, né, e hoje nós temos mais de 12 mil pessoas com currículos Lattes, né, colocados como sendo formados em biomedicina, né. Quando a gente olha na FAPESP, né, que é a principal, a nossa principal agência financiadora, que é a agência financiadora do Estado de São Paulo, nós temos muitos auxílios que são coordenados, né, projetos de pesquisa que são coordenados por biomédicos, e que são bolsistas também de pós-graduação, de pós-doutorado, em várias áreas, né, então, biofísica, bioquímica, farmacologia, fisiologia, genética, imunologia, microbiologia, morfologia, parasitologia, Então, a gente tem uma, o profissional biomédico, né, ele tem uma atuação muito vasta, e para aqueles que não são da instituição, né, ou são da Escola Polícia de Medicina, vocês devem ter visto aí que nessa jornada vocês vão ter oportunidade de conversar com vários biomédicos que fazem, ou que atuam em diferentes áreas, né, Além dessas áreas mais biológicas, né, da área da saúde, a gente ainda tem os biomédicos atuando em áreas muito diversas, né, como perícia, né, na polícia, né, o perito criminal, nós temos muita gente trabalhando em divulgação científica, em empresas, né, como assessores científicos, e eu trouxe dois exemplos aqui, de dois egressos, que talvez muitos de vocês que estão assistindo até conheçam, né, que tiveram também uma, ou tem até hoje, uma atividade bastante diversa, né, que são dois egressos que se dedicaram ao jornalismo científico, né, uma delas é a Ana Paula Morales, que fez uma especialização em jornalismo científico na Unicamp, depois dela ter se formado, né, e feito mestrado na escola, e ela montou, junto com uma colega jornalista, ela montou a agência Bore, que é uma agência que pretende juntar, ou que faz esse trabalho, né, de juntar cientistas com jornalistas, e tem dado muito certo, eles têm um financiamento do Instituto Serra Filheira, então, é uma atividade que é bastante diferente daquilo que a gente imagina, né, para um biomédico, mas que, assim, tem sido muito, ela tem tido um papel muito importante, relevante no jornalismo científico. E o outro é o Gabriel Alves, né, que atualmente ele está na Novartis, como analista digital, mas ele também foi repórter da Folha, ele ainda contribui com a Folha de São Paulo, mas durante bastante tempo ele foi um repórter de saúde, ele, com um blog lá que se chama Cadê a Cura, onde ele discutia, né, os aspectos diversos aí a respeito de novidades, né, ou trabalhos científicos que eram publicados e com relevância na saúde, o que é uma atividade muito importante quando a gente quer aproximar a universidade da comunidade, né, da comunidade leiga. Muitas vezes nós, como cientistas, como pesquisadores, muitas vezes nós falamos uma linguagem que pode não ser tão facilmente compreendida pela população em geral. Então, esse papel de jornalismo científico, de divulgação científica, ele é muito relevante e é um campo bastante fértil para aqueles que têm interesse, né, nessa área, para aqueles alunos que têm interesse nessa área. Então, isso é uma visão bem ampla, assim, até bastante superficial das possibilidades, né, da biomedicina enquanto profissão, né, que tem todas essas atividades que eu comentei. Mas a gente pode também pensar, né, na biomedicina, na ciência mesmo, o que que é a ciência biomédica, né, o que que nós, enquanto biomédicos, né, como nós somos treinados em termos de ciência, né, de fazer ciência. Eu acho que a gente tem umas quatro pontos que são bastante relevantes e importantes que a gente aprende durante a nossa formação profissional e que isso segue independentemente da área onde a gente vai, onde a gente opta, né, por trabalhar. Acho que a primeira, a primeira, o primeiro aprendizado que a gente tem é de identificar problemas, né, então, acho que durante a nossa formação como biomédicos, a gente aprende a fazer essa identificação do problema, né, então, a fazer perguntas, né, eu tenho uma questão, o que é uma questão relevante, né, que é, seria uma segunda, ou uma, algo que vem depois desse, depois de ter identificado um determinado problema, que pode ser um problema no nível molecular ou ele pode ser no nível populacional, então, eu posso estar preocupada com, por exemplo, agora no momento, como é que o SARS-CoV-2 entra na célula, então, quais são as moléculas que estão envolvidas, quem é o receptor que vai fazer com que o coronavírus invada uma célula, ou eu posso estar preocupada com a epidemiologia da transmissão da COVID-19, né, então, quais são as questões relevantes que a gente tem que fazer em cada uma dessas áreas para contribuir para, uma vez identificado o problema, quais são as questões que vão fazer com que a gente progrida no sentido de uma resposta para essas questões que são relevantes, né, e com essas questões relevantes, a gente aprende também a formular hipóteses, né, então, eu tenho a hipótese de que o receptor é a molécula XYZ, então, o que que eu vou fazer para responder essa hipótese, né, e, por último, depois de, de, pensado, né, identificado o problema, formulado as questões e as hipóteses, quais são as soluções que nós podemos propor para isso, né, então, isso que parece que, às vezes, assim, para quem, para os que já são, né, treinados e já estão, ou fazendo suas, já estão na pós-graduação, pode, acaba parecendo que é algo intuitivo, mas, na verdade, nós somos, ao longo do, da, da graduação, nós somos treinados para isso, não é um treinamento formal, né, do tipo, agora nós vamos aprender a identificar um problema, agora nós vamos aprender a formular uma questão relevante, agora nós vamos aprender a formular uma hipótese, agora nós vamos aprender a propor uma solução. Então, isso é, é permeado, né, durante toda a graduação, é, para, justamente, para a gente, e a gente vai sendo formado dessa maneira, né, para, nessa contribuição que nós, é, pretendemos, né, dar para a ciência como um todo, né. É, é bastante difícil, eu acho, a gente pensar ciência brasileira versus ciência global, né, acho que a gente está vivendo um momento, e que o que eu estou falando aqui não é nenhuma novidade, porque, é, isso é uma coisa que a gente tem discutido desde o começo da, da pandemia, a gente está vivendo um momento em, de quebra, de, de, fronteiras, a gente quebra de barreiras, talvez essa seja a primeira vez em que cientistas do mundo todo, né, dezenas de milhares ou centenas de milhares de cientistas, estão trabalhando para o mesmo propósito, né, então, o, o problema é um problema que foi rapidamente identificado e foi, né, visto que esse é um problema global, as, as questões foram sendo formuladas simultaneamente em vários locais, né, e nós, e várias hipóteses foram formuladas, e estamos todos juntos trabalhando para chegar em soluções para esse problema, né, obviamente estou falando da COVID-19, que eu quis pegar como exemplo de onde o, o biomédico pode atuar, onde ele atua, e, tanto o biomédico como profissão, então, a biomedicina, profissão biomedicina, quanto a biomedicina no sentido de ciência biomédica, né, então, é a ciência que vai dar conta das questões básicas referentes à biologia humana, à saúde, né, e com todas as outras ramificações que acontecem, né. Então, a gente vivendo agora, né, num momento em que nós temos aí 40 milhões de pessoas, né, infectadas no mundo, né, sendo que dessas mais de 5 milhões estão aqui no Brasil, mais de 1 milhão e 100 mil óbitos no mundo, sendo que aqui no Brasil já estamos chegando perto dos 160 mil, né, então é uma situação em que nós estamos aparentemente agora passando por uma fase menos grave, porém ainda estamos longe de ter esse problema resolvido, né, que seria a nossa, daquelas quatro questões que eu disse que nós aprendemos ao longo da nossa formação, ou a solução dos problemas nesse caso específico, né, da COVID-19, ainda está, ainda não chegamos lá, né, já temos muitas respostas, né, com muita contribuição de profissionais atuando na área biomédica, né, então, as ciências biomédicas, como ciência na COVID, né, a gente pode ver todas essas áreas estão trabalhando, só para repetir o que eu acabei de falar, né, estão trabalhando em conjunto para a solução desse, desse problema, né, então, nós temos grupos, e aí aqui, fica difícil a gente falar numa ciência brasileira, porque, na verdade, isso é um problema mundial, portanto, é a ciência, né, a ciência, ponto, não é a ciência brasileira, a ciência americana, a ciência europeia, a ciência japonesa, é a ciência, então, a ciência, né, tem, está tentando resolver essas questões nesses vários aspectos aqui, aqui eu coloquei somente os da área biológica, né, já que estamos tratando mais das ciências biomédicas, porque, se a gente for olhar para ciências humanas, para ciências exatas, humanas aplicadas, nós vamos ter também um outro conjunto de expertise, um outro conjunto de conhecimentos, um outro conjunto de cientistas que também estão trabalhando para tentar solucionar outras questões que vieram junto como resultado, como consequência da COVID-19, também no mundo todo, né, não é somente no Brasil. Então, se a gente for olhar para a COVID-19, né, do ponto de vista do que as ciências biomédicas podem contribuir, onde estão aqui as ciências biomédicas, a gente vai ter tudo isso, biofísica, bioinformática, biologia celular, molecular, bioquímica, epidemiologia, farmacologia, fisiologia, genética, imunologia, microbiologia, patologia, virologia, e certamente alguém ainda vai lembrar que eu me esqueci de alguma outra área que pode ser relevante aqui. então acho que o biomédico e aí as ciências biomédicas como um todo tem tido, né, um papel importantíssimo nessa busca de soluções, né, para esse problema especificamente. Só para falar um pouco dos biomédicos, né, atuando nessa área, a FAPESP, assim que teve o anúncio da pandemia, a FAPESP lançou uma chamada especial de enfrentamento à COVID-19 e de todos os, todos os projetos, né, que foram concedidos até agora, cerca de 10% deles são coordenados por biomédicos, né, alguns formados na Escola Paulista de Medicina. E a gente vê aqui um pouco do que que, quais são os temas, então, desses projetos e aonde que os biomédicos estão atuando, né, então, imunologia, patologia, farmacologia, bioquímica, biologia molecular, enfim, tem uma série de perguntas aí já muito mais específicas, né, nesse grande problema global que a gente está enfrentando, então, aí já uma atuação, né, mais específica e de vários biomédicos, né. Bem, a, a, então, além desses, aqueles são, são os temas, né, específicos dos projetos, mas quando a gente olha, assim, em temas mais gerais e que, o que que a gente poderia contribuir, e aqui eu, eu peguei a Covid-19 por ser um assunto atual, que todos, a gente se relaciona muito com eles, né, inclusive nesse momento, a gente só está fazendo essa jornada nessa forma virtual, porque teve essa pandemia, então, a gente, nós teremos ganhos, certamente, né, porque, como foi falado na abertura, a abrangência, né, ou alcance, e essa nova ferramenta aqui, que a gente está experimentando nesse momento, né, essa ferramenta, a gente não usava antes, né, ela já, já tinha, estava disponível, né, as teleconferências, mas era tudo uma coisa muito, assim, muito incipiente, né, então, isso é um ganho que nós tivemos, né, então, é uma, essa, trabalhar sem essas, sem as fronteiras físicas, trabalhar sem, sem a gente poder se, se relacionar fisicamente, mas estamos, estando conectados, então, isso vai ser um ganho, né, outro ganho é o trabalho em rede, né, que eu mencionei um pouco mais atrás, esse trabalho em rede, ele não está acontecendo só no Brasil, ele acontece, né, a gente vê redes de colaboração, são redes mundiais de colaboração, eu só traço um paralelo com isso na época do desenvolvimento do projeto Genoma Humano, né, que foi um projeto que teve uma participação de vários países, era uma grande rede de laboratórios trabalhando para um objetivo comum, que era o sequenciamento do Genoma Humano, isso foi lá final da década de, começo da década de 90 até 2000 e pouquinho, mas ali nem todo mundo participou, nem todos os países foram convidados, né, a participar, ele estava restrito a alguns laboratórios, aqui em São Paulo especificamente nós tivemos também o projeto Genoma da Chilela, que também foi formada uma grande rede de pesquisadores que estavam interessados no sequenciamento, então, esses trabalhos em rede nós sempre tivemos, não é que a gente não sabia trabalhar em colaboração, mas eram sempre iniciativas menores e com uma menor participação. Dessa vez, é uma concentração de cabeças pensando e trabalhando para resolver um problema comum, global, global, que afeta a todos nós, independentemente do lugar onde nós moramos, independentemente do país e das nossas condições. E, certamente, as ciências biomédicas estão tendo um papel fundamental nessa, em encontrar essas soluções. Agora, a conferir se depois que acabar, a gente tem um otimismo de achar que aprendemos muito a trabalhar juntos, quebramos barreiras, estamos construindo soluções conjuntamente, vamos ver se isso vai se manter, porque isso tem se mostrado um jeito de trabalhar muito produtivo, produtivo no bom sentido, no sentido de realmente buscar as soluções. Então, por exemplo, quando a gente procura mecanismos de invasão, tem vários países, vários cientistas no mundo todo, buscando como é que o vírus entra na célula e colaborando entre si. O sequenciamento, vocês devem se lembrar que o genoma do SARS-CoV-2 foi sequenciado aqui em São Paulo, dois dias depois dele ter sido isolado do paciente, e aí já foi visto que esse genoma era igual do vírus que estava circulando na Itália, então se pôde fazer um rastreamento disso, então essas colaborações, né, vamos ver se elas vão durar. É a mesma coisa para todas as outras questões que estão envolvidas aí na COVID-19, né, na desenvolvimento de vacina, desenvolvimento de novos modelos de estudo, reposicionamento de fármacos, desenvolvimento de testes, né, de detecção, então, tudo isso, a gente tem em todas essas áreas, a gente tem atuação, né, de profissionais das ciências biomédicas, e tudo isso a gente pode, né, tudo isso aqui a gente pode colocar como sendo do campo ou da área das ciências biomédicas, né. Então, vamos esperar que a gente realmente aprenda, né, com essa, com essa pandemia a trabalhar colaborativamente, né, e não tanto em termos de competição, né, ou de concorrência entre a gente. E eu já estou quase encerrando o que eu gostaria de falar, e eu queria deixar por último, né, para os, principalmente para os estudantes que estão assistindo, é, acho que vocês talvez não estejam vendo, mas está escrito defesa da ciência, um ato de cidadania, que acho que justamente o meu, o vídeo está exatamente em cima da cidadania, é, porque acho que isso é uma, além, além daquilo que a gente aprende no sentido do exercício da nossa profissão, né, o exercício da profissão de biomédico, o exercício da nossa atuação como cientistas, a nossa atuação como professores, a gente não pode se esquecer que a gente também tem que ter uma, uma atuação como cidadãos, né, eu, eu não canso de dizer e de me espantar até que em pleno século XXI a gente precisa defender ciência, a gente precisa defender direito à educação, a gente precisa defender direito à saúde, é, é impensável, né, eu imagino que lá, os professores, o Ribeiro do Vale, o Leal Prado, é, 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 eles não imaginariam, né, e todos os que foram meus professores e os que foram depois os meus alunos, eu acho que a gente nunca imaginou que a gente estaria numa situação de ter que defender que ciência é importante, né, então eu acho, assim, que eu queria talvez deixar de, de, recado, né, para os estudantes é que é muito importante a gente ter uma atuação profissional de excelência, é muito importante nós sermos bem informados e trabalharmos de uma maneira correta e digna e com, com bons propósitos, mas também a gente precisa ter essa atuação que está, nesse momento, muito importante de defesa da ciência. nós ouvimos pessoas dizerem, né, políticos, os dirigentes que dizerem que seguem a ciência, que são pela ciência, mas, na verdade, acabam atacando a ciência, né, a gente está vivendo no estado de São Paulo, especificamente, a gente está vivendo uma situação bastante grave no momento, que é, são, tem um projeto de lei que foi colocado na Assembleia Legislativa, que visa tirar cerca de 30% dos repasses de verba para a FAPESP, né, a gente, há pouco tempo, aí, duas semanas, teve que fazer um grande movimento, porque tinha também um outro PL dizendo que ia retirar uma parte dos repasses para as universidades públicas paulistas e para a FAPESP, então teve que ter uma grande mobilização para que isso não acontecesse. Então, a gente tem que, além de tudo que a gente faz do ponto de vista de desenvolvimento da ciência, de gerar conhecimentos e de fazer parte da educação, a gente ainda tem que ter essa atuação, né, então, que é de defender a ciência de ataques anti-ciência, que isso é um outro problema que a gente tem vivido, né, dos antivacina, dos movimentos antivacina, dos movimentos de tomar medicamentos que não tem comprovação, enfim, tem uma série de problemas, né, que acontecem e que a gente tem, então, uma série de ataques, né, contra a ciência. Defender a ciência dos cortes nos investimentos, que é isso que eu estava comentando há pouco, a gente tem cortes no âmbito federal e agora no âmbito estadual, e Helena certamente vai falar sobre isso, então, a gente também tem que defender a ciência disso, a gente precisa usar a ciência para diminuir as desigualdades, a gente vive num país que tem muita desigualdade, a gente pode ver, agora, continuando na questão da Covid, a gente pode ver a desigualdade nas mortes, né, que a gente tem muito mais mortes na periferia do que a gente tem mortes no centro, independente da cidade que a gente for olhar, né, então, a gente é um país com muita desigualdade ainda, e nós, como cientistas, temos obrigação de também fazer com que a ciência seja usada para diminuir essas desigualdades, né, e que a gente possa possibilitar uma vida digna para toda e qualquer pessoa, e isso não é somente para o Brasil, isso vale para o mundo todo, mas nós estamos, né, no Brasil, e é importante que a gente tenha essa, esse papel também, né, e eu queria deixar como uma última frase aqui, é uma frase que a Helena criou, acho que muita gente já usa, mas talvez nem saiba que foi ela que criou, que a ciência não é gasto em investimento, né, então, enquanto a gente, enquanto o país não compreender que as verbas direcionadas para a ciência e para a educação, elas são investimento no futuro do país, elas são investimento na, na qualidade de vida das pessoas, enquanto isso foi considerado como um gasto, fica muito, vai ficar muito difícil que a gente tenha, né, um país mais, com mais igualdade e, e, e mais justo para todos, né. Então, por último, eu gostaria de agradecer, o que tem, as fotos, né, elas mudaram um pouco, antes a gente tinha fotos no laboratório ou em festas ou na escadaria do prédio e agora as nossas fotos são sempre das lives, então, eu agradeço os financiadores, né, dos projetos do laboratório, a FAPESP, a CAPES, o CNPq, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, aqueles alunos que não são, e mesmo os professores que estão aqui assistindo, que não são sócios, sejam sócios da SBPC, né, a SBPC tem um papel muito importante na defesa da educação, na defesa da ciência. A Helena, ela foi presidente da SBPC e hoje ela é presidente de honra da SBPC e ela teve um papel fundamental em vários momentos, né, quando ela estava à frente da SBPC em vários momentos de defesa da ciência, continua fazendo isso e a SBPC como um todo continua lutando, né, para que a gente tenha uma uma ciência com financiamento público, e sem desigualdades. Então, eu fico por aqui de novo, eu agradeço muito esse convite, foi um prazer muito grande, está sendo, né, um prazer muito grande estar aqui com vocês e muito obrigada. Muitíssimo obrigada, professora Marimélia, pela excelente apresentação, você tem vários fãs, né, falando que você é uma inspiração para todos, realmente você é, pessoal falando do amor pela biomedicina, a sua palestra é excelente, e já temos algumas perguntas, várias perguntas, aliás, que foram coletadas pelos nossos mediadores, e o professor Fábio Cruz, do Departamento de Farmacologia da Unifesp, ele vai fazer um pequeno debate no final da sessão com você e a professora Helena, assim vocês duas podem responder as perguntas e fazer um pequeno debate com a gente, tudo bem? Muito obrigada, excelente palestra, adorei o histórico todo, como o biomédico se encaixa na pesquisa, e o que me dói mais do coração a chamar atenção realmente dos ataques que a ciência tem sofrido, é deixar a gente boca aberta e com o coração partido, realmente. Obrigada. Eu que agradeço, Erika, até já. Até já. É... Lembrando, vários alunos de graduação de outras instituições, de graduação de biomedicina de outras instituições, perguntaram sobre a transferência para o curso de biomedicina da Unifesp. Geralmente, nós abrimos algumas vagas para transferência, mas lembrando também que nós temos toda a parte de pesquisa na universidade, né? Então, alunos de graduação de outras instituições estão convidados para pesquisar os departamentos da nossa universidade, né? Para fazer iniciação científica, por exemplo. Então, na aba Visita Monitorada do site da Primeira Jornada Biomed de Unifesp, nós temos descrição de alguns departamentos, temos vídeos também mostrando alguns departamentos e alguns dos seus professores. Além disso, se vocês forem olhar o site dos departamentos na Unifesp, no site da Unifesp, lá tem a descrição, alguns departamentos tem a descrição dos professores e da sua linha de pesquisa. Então, vale a pena para vocês que estão nos assistindo e estão interessados na iniciação científica ou até na pós-graduação, aqueles que estão quase formando, hoje já estão formados, podem pesquisar, né, na aba Visita Monitorada do site Primeira Jornada Biomed, os departamentos que oferecem a pós-graduação. Todos os nossos departamentos, todos os nossos departamentos da Unifesp oferecem vagas de pós-graduação e iniciação científica. É lógico que você tem que entrar em contato, né, com o orientador, com o professor para ver se ele aceita aluno naquele momento. Às vezes acontece do laboratório estar cheio e infelizmente não ter vaga para mais uma pessoa. Bom, agora eu passo a palavra à professora doutora Helena Nader apresentá-la não é uma tarefa fácil devido à grandeza da sua biografia, não somente como cientista, né, mas também como professora, é uma ativista, tem um grande amor e demonstra o seu grande amor pela ciência. Ela é professora titular da disciplina de Biologia Molecular do Departamento de Bioquímica da Escola Paulista de Medicina Unifesp. Ela é membro e tem cargos muito importantes em vários conselhos e sociedades científicas. Por causa do tempo eu não vou conseguir falar todas, então eu quero destacar somente algumas, por exemplo, a Academia Brasileira de Ciências, na qual ela é vice-presidente. Na FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, que é uma das agências de fomento mais importantes do país, ela faz parte do Conselho Superior. Como a professora Marimélia diz, a professora Helena Naber, ela foi presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência e hoje, atualmente, ela é presidente de honra, é co-chair da Inter-American Network of Academies of Sciences e também se deu várias honrarias, como a classe comendador da Ordem Nacional do Mérito Científico, a classe Gran Cruz da Ordem Nacional do Mérito Científico e, mais recentemente, em 2020, o Prêmio Almirante Álvaro Alberto, que foi entregue pelo CNPq, um dos mais importantes prêmios da ciência brasileira. Além da pesquisa, como mencionei anteriormente, ela coordena com a professora Marimélia e a professora Gisele um projeto de extensão belíssimo, né, que visa a disseminação da ciência entre crianças e adolescentes. Enfim, o tempo é curto, o que eu disse até o momento é somente uma micro, uma nano-amostra do que está no currículo Lattes da professora Helena Nader. Ela tem uma, quem estiver interessado e curioso por sua biografia, consultem o seu currículo Lattes. Ela tem uma página inicial no Wikipedia, não sei se ela sabe. é só celebridades que tem página no Wikipedia. E, professora Helena, muitíssimo obrigada por ter aceito o convite. Eu sei que o seu tempo é bem montado, eu não vou me estender mais, porque tem 517 pessoas no YouTube agora que estão ansiosas para ouvir. Muito obrigada. Érica, muito obrigada. você exagerou, como sempre, e você esqueceu de dizer que esse projeto eu tenho a honra de fazer parte com a Gisele e com a Marimélia, você também está muito envolvida e que vocês, inclusive, ganharam um prêmio com um dos jogos de memória de parasitas. para mim é uma honra estar aqui, eu quero cumprimentar a todas e todos, aos colegas aqui presentes, aqueles que estão cursando o curso, aqueles que já se formaram, aos professores, para mim é uma honra estar aqui, mas ainda compartilhar esse palco com a minha querida ex-estudante e hoje companheira de batalha, hoje e de alguns anos já para trás, professora Marimélia Porcionato. Então, muito obrigado, eu vou, será que dava para pôr a transparência? Vamos ver se eu consigo fazer agora, deu certo. o que nós vamos ver, eu decidi, a Marimélia trouxe a ciência biomédica e eu vou trazer para vocês o panorama da ciência no país em relação a como estamos de produção científica, de inovação, como estamos de financiamento e depois discutir um pouco o que é a saúde única. Eu quero aproveitar para lembrar a todos que este mês, a partir deste ano, nós estamos dedicando o mês de outubro, mês nacional da ciência, tecnologia e inovações. Antes do mês de outubro, a gente tinha a semana nacional de ciência e tecnologia, agora nós estamos com o mês inteiro. Então, vamos ver por que que eu não estou conseguindo sumiu, vai ser, eu acho que agora vai. Pronto. Então, eu vou rapidamente tentar abordar nesses 35, 40 minutos alguns dados sobre ciência, tecnologia e inovação no Brasil, como estão os recursos para CTI no Brasil e em outros países e o futuro da saúde que está de acordo com o curso de ciências biomédicas. Então, os dados sobre ciência e tecnologia no Brasil. Não vou trazer desde a década de quando é que começa realmente a ciência no Brasil, que é no final do século 19, com a criação de alguns institutos, universidades é bem mais recente, o Brasil era proibido impressão, o Brasil não teve como os outros países da América Latina, universidades, tudo muito recente. Então, por que que eu estou insistindo nisso? Para vocês terem orgulho de onde a gente conseguiu chegar? Então, pegando da redemocratização para cá, acho que é importante, não vamos esquecer, tivemos uma ditadura assim, eu era estudante nessa época, vi professores meus serem presos, torturados, e vi colegas desaparecer. Mas, olhando da democratização para cá, nós temos a criação do Ministério de Ciência e Tecnologia, em março de 85, por um decreto e depois por lei. E esse ministério foi desfeito, refeito, foi juntado com outro, virou uma secretaria, e hoje ele voltou a ser Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações. As comunicações saíram. O que que eu quero trazer? Existe um órgão nacional que é presidido pelo presidente da República do país, criado por lei, que se chama Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia. A sigla é CCT. Ele começa em 1990. E este conselho é o responsável por criar as plataformas de prioridades para a ciência, para a tecnologia e para a inovação. Recentemente, nós tivemos toda uma regulamentação da ciência, da tecnologia e da inovação. com uma emenda constituição, que é a emenda constitucional 85, 2015, depois uma lei em 2016 e a regulamentação da constituição e da lei em 2018. Isso, eu recomendo que as pessoas deem uma olhada para ver o que está escrito na constituição brasileira e na lei e no decreto sobre o que são as prioridades e como devemos agir. Eu sou totalmente pela democracia, alternância de poder, mas respeito à ordem vigente. A ordem vigente, até que me convença do contrário, tem uma constituição, tem uma lei, tem um decreto e eu vou mostrar para vocês que, infelizmente, não é só nesse governo. Nos últimos anos, ela não tem sido seguida. E mais, este CCT cria o que nós chamamos plano de governo para ciência e tecnologia. Se chama Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação e ela vai até 2022. Então, ela também não está sendo cumprida. Vocês veem que não adianta só querer fazer ciência. No Brasil, além de fazer a ciência, como a Marimélia já muito bem colocou, a gente tem que lutar pela ciência. A estratégia, pessoal, olha aqui, ela é aprovada pela comunidade científica, setor produtivo e órgãos públicos. Querem mais um dado? Esta estratégia que foi aprovada está de acordo com a agenda 2030 da ONU, os 17 objetivos do desenvolvimento sustentável. É brincadeira, né? Estamos seguindo? Eu acho que não. E ciência? Bom, eu vou resumir aqui para vocês alguns dados. Eu peguei aqui os dados da plataforma de trabalhos científicos que é a mais restrita, que se chama Web of Science Insights. Então, o país que mais publica no mundo é os Estados Unidos, seguido da China, isso no período 2014 a 2018. Reino Unido, Inglaterra, vem o Brasil, neste período, está na 14ª posição. Aí, depois dele, vem a Rússia, 17º, e eu quero mostrar aqui para vocês, deixa eu ver se não estou conseguindo, mas vocês vão me acreditar, em um país chamado Santa Lúcia, que é uma ilha do Caribe, tem um outro, e publicou um artigo, um. E o que que eu quero insistir nisso? Se vocês olharem, os trabalhos brasileiros, 271 mil, estou arredondando, foram citados 2 milhões e 205 mil vezes. com um índice de impacto, citation impact, ao redor de 8,14. E a Micronésia, que publicou 111 artigos, tem um índice de 135 e 44. Por que que eu estou insistindo nisso? Porque se escreve muito em jornais, e as pessoas, eu acho que não tiveram cursos de estatística, e não percebem que o tamanho da amostra influencia no resultado. Então, a Micronésia, o impacto dela em relação ao mundo é de 15,51. Os Estados Unidos é 1,24. Vocês percebem, quando as pessoas dizem que a nossa ciência é de quantidade e não de qualidade, eu fico muito revoltada. Mas muito. porque ainda não estamos na qualidade que queremos. Mas, no levantamento anterior, nós éramos 0,75. Já partimos para 0,93. Eu quero mostrar para vocês a Rússia, 0,79. Vocês acham que a ciência da Rússia não é boa? Quem é que lançou a primeira missão de espaço foi a Rússia. Vocês nem eram nascidos. A Turquia está aqui, o Japão, deixa eu ver se está nessa minha, está mais para baixo, não vai dar para eu mostrar. O que eu quero insistir com vocês, toda vez que vocês vão olhar números, vocês têm que comparar coisas semelhantes, senão vocês trazem distorções gravíssimas. Então, Estados Unidos, o impacto dele estava 12 vezes menor do que o da micronésia. Eu diria que tem um erro nessa amostragem, porque 111 é diferente de 3 milhões de artigos. O Brasil está publicando tem impacto, está melhorando, mas ainda colabora muito pouco internacionalmente. Se vocês olharem, o Reino Unido, que tem um impacto maior que dos Estados Unidos, 1,41, colabora 55%, tem pessoas de outros países. E aqui nós estamos no Brasil, que aumentou, nós éramos 30, agora estamos com 36. e como é que nós estamos em relação à inovação? Então, em relação à inovação, e tem vários índices, esse é o mais recente, que se chama Global Innovation Index. O Brasil, em 2011, entre 125 países, estava na 47, foi caindo e este ano, entre 131 e 62. Aí vocês vão dizer, pô, que bom, melhoramos. Não, é que outros pioraram. A gente subiu por causa da queda de outros. recursos. estão os recursos? Então, isso daqui é um gráfico, que infelizmente não dá para vocês verem, que está cobrindo aqui com essa faixa embaixo, mas é um gráfico que vocês podem pegar e fazer a pergunta que quiser na internet. É da OCDE. Então, aqui está a OCDE, a média dos países da OCDE, aqui está Israel, em 2018, 4,9% do PIB, a Coreia 4,5%, Japão, Alemanha, Reino Unido, Brasil está lá embaixo. Eu vou mostrar num novo que está aqui o Brasil. Qual é o nosso porcento, a relação P&D-PIB, esse slide que foi cedido pelo pessoal da CNI, que é a Confederação Nacional da Indústria, e da MEI, a doutora Giana Sagazio, que é quem coordena a iniciativa pela inovação. O Brasil, pessoal, está aqui 1,3%. Estados Unidos, 2,8%, Alemanha, 3,1%, Coreia, isso aqui é 2017, 4,5%. Então, não pode comparar. E o que eu quero mostrar aqui, nesse gráfico, pegando o final 2018, olha Israel, olha a Coreia, olha o Japão, olha os Estados Unidos, e olha o Brasil. Brasil, nós nem temos os dados de 2017 para frente. Mas não fiquem preocupados, é muito mais baixo, porque eu vou mostrar para vocês como nós estamos mal. Aqui é uma outra forma de apresentar. Eu estou mostrando em 2000, o Brasil, e em 2017. Olha que bonitinho, Brasil e China. Nós estávamos, a China era muito pior que a gente investimento. com o PIB. Olha o Brasil em 2017, olha a China. Estados Unidos, que já usava muito recurso, punha bastante investimento, aumentou. Olha a Coreia, a Coreia dobrou o investimento em ciência. Olha Israel, isso aqui é 2017, Israel já está 4,94%. Então, você colhe o que você semeia. Agora, aqui, infelizmente, para muitas pessoas, ciência é gasto. Como a Marimélia colocou, educação é gasto. E mais, as pessoas têm falas tendenciosas, dizendo que quem financia nos Estados Unidos é a iniciativa privada. esse gráfico está na internet e é da co-irmã da SBPC, que se chama American Association for the Advancement of Science. É quem publica a science. E olhem aqui, dados, investimentos federais, a barra azul escura, estadual ou local, é o vermelhinho, dinheiro das próprias universidades, que é financiamento, indústria. Quem financia a pesquisa básica nos Estados Unidos é o Estado. Então, nós temos que lutar, pessoal. Como é que tem ameaça de tirar o dinheiro da FAPESP, que é dado pela Constituição? A Marimélia já levantou isso. pessoal, acorda, acorda, vamos lutar pelo que é o direito garantido na Constituição. Por isso que eu comecei com aqueles dados. Então, está aqui, não fui eu, eu não pintei, eu não sou, sou ruim de desenho. Próximo. Aqui é um outro trabalho, que é da Fernanda Denegri, da Priscila Coiler, elas são do IPE, e elas escreveram essa nota técnica que eu vou mostrar para vocês agora. E, olha que beleza que está o CLPQ, é a barra escura, está em 2000, aqui tem o Ciência Sem Fronteira, então tem um ligeiro aumento. Olha o recurso do CNPQ, pessoal. Olha a queda. Isso aqui não é artefato, isso é real. E o FNDCT, que é o azulzinho, a mesma coisa. Isso é dado de um instituto que é ligado ao próprio governo, ao próprio Estado. Não é do governo, mas é ligado. São dados contundentes da tragédia que nós estamos. E aí, ela escreve ainda em relação ao FNDCT, redução de mais de 50% em 2013 para 2019. E mais, para 2019, é 7% do que ele arrecada. o que nós também estamos lutando? E cada um tem que escrever para os seus deputados aqui de São Paulo, os deputados federais. A lei, o PL 525 dos senadores Alci, foi aprovado por unanimidade no Senado. Está para ser votado na Câmara. Proíbe contingenciamento. Então, esse dinheiro que está no fundo, eu vou mostrar aqui para vocês o quanto que é que está aqui, FNDCT. Está claro? Tem uma... uma... Não está aparecendo. Infelizmente, pessoal, peço desculpas, porque ele estava animado e perdeu a animação. Mas eu falo para vocês, está liberado do FNDCT 7%. O resto está sendo usado para fazer caixa superávit. e é um fundo nacional do desenvolvimento científico e tecnológico. Ou seja, é de imposto que é feito para reverter para a ciência. Então, esse projeto de lei que está sendo discutido é fundamental de ser aprovado. Então, por favor, todo mundo escrevendo para os deputados federais aqui de São Paulo, dizendo, olha, você foi eleito para lutar por nós e não para lutar pelo teu interesse pessoal. Não estamos pedindo nada em benefício próprio. Queremos o benefício do país. Queremos educação e ciência de qualidade. Então, vote sim ao PL que veio do Senado dos Senadores ao Sim. Isto aqui eu estou mostrando para vocês um outro negócio que é como é que nos Estados Unidos as coisas funcionam. Tem dois partidos, fora os minoritários, e eles estão muito preocupados porque eles estão perdendo liderança científica em relação à China. A China já ultrapassou os Estados Unidos esse ano. Então, eles colocam, eles fizeram um grupo no Congresso e põem Estados Unidos tem que financiar ou entregar a liderança em ciência diz a força-tarefa do Congresso Nacional americano. E o número que era esse eu já nem sei. Não, e é duro, viu, pessoal? Tomei a fraca aqui. Espero que seja esse. Agora é o 21. Então, está aqui um pedaço disso, eles dizem, é necessário investimento federal em pesquisa científica e capital humano para os Estados Unidos manter a sua posição como líder em ciência, de acordo com a força-tarefa e não é da Lava Jato, para a inovação e da aliança suprapartidária pela ciência. Então, essas coisas é que a gente quer ver acontecer, né? E aí eles ainda colocam que a China já ultrapassou os Estados Unidos no número de doutores, o investimento da Alemanha é maior que vai por aí afora esse relatório, eu vou pular porque fica difícil. Deixar só esse pedaço aqui, ó. A China tem hoje em doutores, em ciência, em engenheiros, no período de 2000 a 2014, eles aumentaram 53%. A China está investindo pesado em educação e ciência. A China aumentou o financiamento e a China aumentou para cerca de 43% de aumento os gastos em, gastos que eles chamam, né, investimentos em pesquisa. Então, nós estamos cortando. A Coreia aumentou, dobrou até 2022. O investimento em pesquisa básica aqui no Brasil, pesquisa básica está virando sem sentido. Como? Você tem que ter aplicação. Coitado do Einstein, ele nunca teria conseguido ser o que ele é. Ou a Iona, que ganhou o prêmio Nobel com como que é o mecanismo do ribossomo, porque ela também ficou só buscando, buscando, e anos sem produzir. E ela fala numa das conferências, eu devo ao instituto onde eu trabalhei a compreensão de que eu estava buscando algo que poderia ser relevante e mesmo sem estar publicando, eles mantiveram o meu laboratório. Então, são atitudes de visão que, na minha visão, infelizmente, é precária aqui no país. Isso aqui, pessoal, é de maio de 2020. Novo grupo do Congresso Nacional americano. E olha o que que eles dizem. o Congresso quer o aumento do financiamento de uma fundação, National Science Foundation, para 100 bilhões de dólares nos próximos cinco anos. Eles aprovaram isso. Então, dá para entender como é que a gente está indo. E agora, rapidamente, eu quero colocar algumas coisas, eu vou pular alguns slides, mas algumas coisas do futuro da saúde. A Marimela já trouxe algumas coisas e eu gostaria de reiterar de novo alguns conceitos. Então, o mundo onde vivemos está mudando e aqui está em ordem alfabética e não de prioridade. alteração do uso e cobertura do solo, alteração dos fluxos biogeoquímicos, desastres naturais, escassez de água, mudança de hábitos alimentares, mudanças climáticas, perda de biodiversidade, poluição global, urbanização. Como essas mudanças estão afetando nossa saúde? Também em ordem de alfabética. todos esse conjunto leva a conflito civil e imigração. Leva a doenças infecciosas, doenças não comunicáveis, como, por exemplo, dos hábitos alimentares, problemas de nutrição. Vocês têm visto que a fome voltou para o mundo, tanto que esse ano o Prêmio Nobel da Paz foi dado para o grupo da ONU que cuida de nutrição. famílias e aqui no Brasil isso está acontecendo e não tem alimento pelo menos um dia na semana. Não é que eu estou falando carne, feijão, arroz, é qualquer coisa para dizer que é uma refeição e a saúde mental. e aqui eu quero trazer esse dado que é vocês olharem eu fiz uma escadinha e é uma escadinha para o abismo. Desculpe a franqueza. O ser humano não aprende. Eu gostaria que aprendesse e eu espero que aprenda em função de você bem jovem. Eu tenho uma netinha recente a mais novinha que está com um ano e um mês. Então, para vocês é que eu acho que esse mundo tem que acordar. Então, em 1918 o vírus influenza já veio numa pandemia na chamada gripe espanhola. Aí, em 57, a gripe asiática H2N2. Tudo isso vírus que eram confinados a um determinado ambiente. Em 68, H3N2, mas esses não eram pandemias. aqui, gripe asiática foram mais localizadas. Então, Hong Kong, em 76, eu estou pondo aqui em 76, o vírus ebola, porque a primeira notícia começa nessa década de 70, confinado, mas confinado ainda. Por que que ele surgiu? Ele estava numa região da África aonde mudanças climáticas de desmatamento fizeram ele partir. E quando é que se tomou agora recente? Três anos atrás. Vocês lembram? Quase uma pandemia, uma epidemia que se alastrou pela África e, curiosamente, aí o mundo começou a ficar preocupado, começou a buscar vacina para uma população pobre. Não para o pobre, vamos ser francos, mas preocupados de chegar neles, nós somos uma população mais privilegiada. Década de 80, HIV e a doença da imunodeficiência. que está até hoje, não temos vacina, de novo, ela num ambiente circunscrito e que sai. 2003, a gente chama de SARS-CoV-2, porque tinha o SARS-CoV-1 e, na época, não foi chamado de COVID-1. SARS-CoV e a doença SARS, que é a síndrome respiratória aguda, em 2003. E esse vírus também era contido numa região. A gente achou que ia prestar atenção, que nada, 2012, outro vírus da família COVID, só que não é SARS, é MERS, que é a da doença do Oriente, a síndrome respiratória do Oriente. Aí, pessoal, o Zika vírus, ele vivia lá na região da África, muito tranquilo, e teve alguns surtos locais. Ele não virou uma pandemia, mas foi uma epidemia espalhada por vários países do mundo. E o Brasil mostrou a sua força da ciência. Quem fez a correlação microcefalia e Zika foi a ciência brasileira. Ciência brasileira foi show de bola. Falei, acho que agora aprenderam. Imagina, aprende. O ser humano, eu não sei, por isso que vocês jovens têm que ser os embaixadores da ciência. Mostrar que ciência é a única solução, a única. e agora 2019, a COVID-19 pelo ano de 2019, e o vírus SARS-CoV-2, que é um pouco diferente do vírus SARS-CoV-1. O que acontece com esse SARS-CoV? Com a COVID-19? Nós vamos parar por aqui? Não, pessoal. Não vamos. e eu quero mostrar para vocês dados que são extremamente importantes. Aqui a Marimélia já mostrou, isso aqui é como que está o mundo com a doença, uma tragédia, como é que está nosso mundo em números, isso aqui é do site da OMS, vocês podem entrar, vocês fazem todos os casos, é um site muito amigável, 40 milhões de infectados, um milhão, mais de um milhão e cem mil de mortes. E o Brasil está aqui, quase 154 mil mortes, isso no dia 19 de outubro, que foi ontem à noite quando eu peguei esse dado. Então, a COVID existe, Marimélia já mostrou. e por que que ela está desse jeito e por que que eu estou dizendo que teremos outras? Porque o mundo não ouviu a Organização Mundial de Saúde. Bom, One Health, saúde única, não é o SUS, o approach, o enfoque da saúde única. O que é a saúde única? É o conjunto da saúde animal, da saúde humana e da saúde ambiental. Então, isso é um artigo recente, que eu peguei e fiz uma tradução para vocês verem, eu acho que fala muito bem. Torna-se cada vez mais claro, nas últimas três décadas, que a maioria, as novas doenças infecciosas zoonóticas emergentes, se originam em animais, especialmente na vida selvagem, e que os principais motores de sua emergência estão associados às atividades humanas, incluindo mudanças no ecossistema e uso da terra, intensificação da agricultura, urbanização, viagens, comércio internacional e assim por diante. É necessário uma abordagem colaborativa e multidisciplinar. Marimélia falou isso. Ultrapassando as fronteiras da saúde animal, humana e ambiental, para compreender a ecologia de cada doença zoonótica emergente, a fim de realizar uma avaliação de risco e desenvolver planos de resposta e controle. Esse é o editorial de uma das revistas do British Medical Journal que coloca nós temos que levar em consideração o approach, o enfoque em One Health para melhorar para melhorar o controle infeccioso de pandemias humanas. E ele vai por aí afora, um edital muito interessante, não foi escrito há dez anos atrás, esse edital é de setembro, 30 de setembro de 2020. aqui, saúde One Health e saúde planetária. Então, os enfoques que a Marimélia trouxe para vocês da atividade biomédica, da pesquisa biomédica. Então, está aqui saúde planetária. Você tem todas as ciências naturais e físicas que vão da agricultura até água, tudo isto aqui e as doenças da, perdão, as ciências da saúde. Doenças, a medicina cardíaca, pesquisa genética, nutrição, oncologia, virologia, e vai por aí afora. Aqui alguns exemplos e aqui alguns outros exemplos. Esse conjunto trabalhando junto é que poderá, poderá vir a dar resposta. Se vocês terem uma ideia, essa revista do Lancet, ela não foi agora não, gente, essa revista é de 2017, falando da, essa é o primeiro volume, ela é mensal, o Lancet é uma das principais revistas da área médica, não é só, não publica só na área médica, mas é da área, em especial, da área da saúde, e eles põem aqui no editorial, eu traduzi um pedacinho, a rápida mudança no meio ambiente provocada pelo homem está ameaçando a segurança humana, por razões muito além da degradação ambiental, a mudança climática contribui para a instabilidade, leva ao deslocamento e migração, piora os conflitos existentes e ameaça a segurança global, a saúde planetária é uma excelente oportunidade para encontrar soluções alternativas para um futuro melhor e mais resiliente, isto é 2017, a covid-19, dois anos e tanto depois. Prestamos atenção? Não. E esse livro, que também eu recomendo a vocês, está disponível na internet, eu até brinco, que é de um grupo de extrema esquerda, Fundo Monetário Internacional, do pânico ao investimento em doenças, a falta de investimento em segurança de saúde. E eu traduzi um pedaço para vocês, tudo desde a virada deste século, em apenas, isso é o, é a, a introdução do capítulo, em apenas 17 anos e ainda assim, os invencimentos mundiais em preparação e resposta à pandemia continuam terrivelmente inadequados. Isso daqui é dezembro de 2017, pessoal, publicado, até sentar e escrever, foi bem antes. Já sabemos que o mundo verá outra pandemia. O custos aqui, os últimos anos nos dizem que os custos da inação, da falta de ação, são imensos. O resultado é que o mundo permanece assustadoramente vulnerável. Eu não estou querendo fazer guerra psicológica, estou querendo alertar as pessoas. E isso é uma realidade, porque todo mundo fala muito de um TED Talk do Bill Gates. Não foi só o Bill Gates. O Banco Mundial alertou os países. E será que vamos tomar providências? Aqui no Brasil, vocês precisam ver o trabalho do doutor Pedro Vasconcelos, lá do de Belém do Pará, do Instituto, levando o Chagas. O número de vírus que estão sendo liberados no Brasil com o desmatamento da Amazônia. Então, são coisas sérias que nós vamos ter que começar a estudar e nos preparar. E alguns exemplos de pesquisas aqui no Brasil biomédicas. Então, aqui a população mundial, vocês veem que ainda não atinge um platô, ou seja, continua crescendo. A do Brasil está aqui, 2050, 2030, ela vai entrar num pico e vai começar a decair. O que significa? Menos pessoas nascem e mais pessoas estão ficando velhas. Parecido com a curva do Japão. E por que que eu estou mostrando isso? Porque é uma pena, o Brasil está perdendo essa oportunidade e o Estado de São Paulo junto. De aproveitar isso para fazer crescer, para arrumar empregos qualificados, para investir na educação, para lutar para sermos cidadãos. Aí, o que mais que tem nessa curva? aqui é a idade, vocês estão vendo que o mundo vai continuar crescendo. O Brasil, olha, decai de 25 a 64 e, é claro, aumenta de 65 e está caindo de número de nascimentos. O que que significa? Nós vamos ter um aumento dos problemas de saúde relacionados à idade. E aí, entra tudo, doenças cardiovasculares, diabetes, obesidade, vai por aí afora, mobilidade, poluição, tudo isso vai afetar doenças respiratórias e são uma área relevante para estudo nos anos futuros. Doenças tropicais negligenciadas. O que que eu quero chamar atenção? Eu não me conformo, eu nasci ouvindo falar das doenças tropicais negligenciadas. E não são as doenças, são os portadores dessas doenças que estão em locais e são negligenciados. A doença não é negligenciada, ela não é chamativa para a indústria farmacêutica. E isto aqui é que eu quero chamar a atenção de vocês, e o Brasil é muito forte nessa área. afeta um bilhão de pessoas a cada ano. O que que entra aqui? Entra ranceníase, que antigamente se dizia a lepra, entra doença de chagas, entra leishmaniose, e vai por aí a filariose. E o que que eu quero chamar a atenção? De novo, aquilo que a Marimélia chamou a atenção, as diferenças, as desigualdades no Brasil e nesses outros países do mundo. São as populações que vivem mais na pobreza. E olhem aqui, por que que eu vou mostrar algumas coisas de indústria farmacêutica que eu acho que a gente tem que investir. Dos 1.556 novos medicamentos registrados na Anvisa, 75 a 2004, só 21, 1,3% foram para essas doenças. Tá bom, gente? Aqui, Ancilostomose, Dengue, doença de chagas, esquistossomose, filariose, e vai lá. Tá bom? Ou seja, a grande farmacêutica não tem interesse porque não é um remédio que vai dar lucro. E eu não posso recriminar. Quem tem que prestar atenção é o Estado. E o Estado tem como. Existe Butantan, existe Fiocruz, existem capacidades instaladas para produzir medicamentos como a gente precisa. Outra área, pessoal, que vai desenvolver muito, medicina de precisão. O que a gente quer dizer? É a genômica molecular, né? Aquele que vai ser para a população como um todo, inicialmente, mas poderá chegar. Porque o investimento seria importante porque uma vez que você tem o mapa genômico de quem são os brasileiros, você vai saber melhor qual o anti-hipertensivo que você vai dar, porque muitas vezes o que você está dando é bom para uma população escandinava, que não tem nada a ver com a genômica nossa. E a gente sabe que tem uma relação com a genética. Então, essa é uma área que vai aparecer forte, como também da inteligência artificial. todas essas áreas plausíveis para o biomédico. A da saúde mental e emocional não é a área, vamos dizer, típica para o biomédico, porque ele não é formado nem em psicologia, nem na medicina, psiquiatria, mas a gente tem que estar alerta, porque nós vamos viver numa sociedade, estamos vivendo numa sociedade, numa sociedade que está precisando investir cada vez mais na ciência e a busca de tratamentos para a saúde mental e emocional, em especial agora durante essa Covid, né? Então, a gente sabe hoje, vocês podem trabalhar na bancada com neurodesenvolvimento, com a genômica, com a genética, com o ambiente, não no tratamento ou curso, mas tudo isto aqui é feito pelo biomédico. Marimela, inclusive, trabalha nessa área do neurodesenvolvimento, desenvolvimento, vocês viram que ela mostrou lá o a entrar o vírus e as células neurais que ela estuda. Validar a evidência científica, isso é obrigatório, e aqui o que a gente está dizendo é que tem que ter os protocolos de coleta de dados robustos, o conhecimento científico deveria dar o suporte à tomada de decisão, vocês já viram que isso não acontece, não é só no Brasil, não foi só o Brasil com a hidroxicloroquina, Estados Unidos, país que tem a maior produção científica. Então, tomada de decisão é a tomada de decisão do médico, é a tomada de decisão do biomédico, é a tomada de decisão do cidadão. Conhecimento científico é importante para a cidadania, e aqui o resto não interessa. Estou quase acabando, e aqui é o que eu queria falar para vocês, que é interessante, isso aqui é de um site que também você constrói a curva como você quer, e tem as tabelas, então, nós estamos vendo, o Brasil está aqui, o Brasil é um grande exportador de alimentos. Quanto que ele ganha nisso, o índice no complexo industrial? Ele está por volta de um meio, dois por cento. Ah, Petrobras, por exemplo, óleo e gás, o lucro dos países nessa indústria está por volta de os oito por cento. a margem de lucro da farma, da grande indústria farmacêutica, é dezoito por cento. Então, por que que eu estou trazendo isso? Porque nós temos que começar a demandar uma indústria farmacêutica brasileira, que inclusive absorveria todo esse grupo de biomédicos bem formados nas diferentes universidades brasileiras e com perguntas e medicamentos para atender a população brasileira. Então, o sistema de saúde aqui no Brasil pode ter um papel na reindustrialização e modernização tecnológica do país. tem um trabalho da Fiocruz que mostra que esse sistema industrial da saúde gera sete milhões de empregos diretos e quinze milhões indiretos. E o que que teríamos que fazer de novo? Trazer aqui o que os Estados Unidos fazem e que todos os países fazem. Poder de compra do Estado. Então, mesmo que seja um pouco mais caro produzir aqui, nós vamos estar gerando a autossuficiência e depois vai baratear. O americano usa isso. Por que que nós que somos países em desenvolvimento não podemos usar? E gerar empregos e atender a saúde do povo brasileiro? E aqui a minha reverência ao sistema único de saúde. Eu não consigo imaginar o que teria sido essa pandemia e olha que ele estava debilitado o nosso SUS, ele estava sem o financiamento adequado, mas não fosse o SUS, o número de mortes teria sido muitas vezes maior. Então, o que que eu gostaria de ver acontecer no SUS? Ele ser fortalecido e ter mais financiamento. E ele poder introduzir as novas tecnologias, como por exemplo, a tecnologia da genômica, dependendo de uma área em todo o país, isso porque os genes brasileiros que estão circulando em São Paulo são diferentes dos genes que circulam na Amazônia ou no Rio Grande do Sul. Então, fazer estudos bem claros com amostragem para a gente poder desenvolver essas, a medicina de precisão. e mais desenvolver tecnologia de inteligência artificial que barateia os cursos. Ops! Acho que dois slides, pessoal. Aqui é outra coisa que é importante quando a gente fala da pesquisa biomédica, mas na verdade ela vai além, para todas as áreas. E esse é um conceito que no Brasil ainda é pouco discutido e fica mais restrito às comissões de ética. Eu acho que isso deveria ser introduzido em sala de aula no primeiro dia, ou segundo, ou terceiro, de todos os cursos da área de saúde, pelo menos. Se chama o uso dual da preocupação em pesquisa. A Organização Mundial de Saúde diz que o DERC é a pesquisa em ciências da vida que visam o benefício, mas que pode também ser mal aplicado e trazer prejuízos. Então, isso significa o quê? Que a gente tem que ter, e é por isso que vocês têm, comissão de biossegurança, de biosseguridade, para biotecnologia emergente. vocês têm a discussão da integridade da pesquisa, da reprodutibilidade, e tudo isso discutido dentro de um contexto que vai além da ética e das questões sociais. Então, essas comissões, que às vezes as pessoas acham que estão lá só para atrapalhar, elas são muito importantes. elas não podem ser punitivas de não deixar fazer, mas que nem agora, a volta para os laboratórios em todas as universidades está sendo feita, levando em consideração a biossegurança e a biosseguridade. Então, são conceitos muito relevantes para a gente ter. E para onde iria o futuro da saúde, olhando aí as coisas que a gente falou. Marimélia até já falou várias dessas, terapias avançadas. Terapia avançada vai, a imunoterapia. Vocês viram, né, o presidente dos Estados Unidos, embora defensor da hidroxicloroquina, ele tomou imuno, ele tomou um anticorpo monoclonal, além de antivirais de última geração. Imunoterapia, imunoterapia para câncer, terapia com células tronco, ele também recebeu, terapia com células somáticas, terapia gênica, terapia com células CAR-T, que é chimeric antigen receptor, a nanomedicina para o delivery de drogas. A edição gênica está aí, o prêmio Nobel da química foi para o desenvolvimento da edição gênica do, agora sumiu até a sigla, da edição de, isso, pessoal, para vocês terem uma ideia, a edição gênica já está em uso na agricultura, porque o que que ela está fazendo? Ela não introduz um gene novo, ela é diferente da introdução de genes, de resistência, ela faz, ela acelera o processo da evolução, e na evolução o que vai acontecendo? A gente vai tendo mecanismos de adaptação que exibiram edições gênicas, e é isso que está acontecendo. A Marimélia falou das vacinas, reposicionamento de drogas, tudo isso aqui está acontecendo no Brasil, e várias outras coisas. A medicina de precisão, o sequenciamento TMA individualizado, e aqui é importante que a gente diga que para várias doenças genéticas para diagnóstico, algumas delas já estão sendo feitas com exomos, exossomos, para algumas dessas doenças aqui no Brasil, inclusive pelo SUS. Medicamentos personalizados, farmacogenômico, e vai por aí afora. E o digital, informático de saúde, inteligência artificial, modelagem de redes, modelagem molecular, desenho de drogas, tudo isso usa inteligência artificial. E, por fim, eu quero agradecer a vocês que me aguentaram todo esse tempo, eu quero parabenizar o Ministério pelo mês da Ciência, Tecnologia e Inovações, né, E aqui eu agradeço a todos do laboratório, do nosso laboratório de glicobiologia, a minha alma mater, que é a Escola Paulista de Medicina, que teve a ousadia, não teve medo de sair do seu conforto, como a escola médica referência do país, e criar a Universidade Federal de São Paulo. Isto é um ato de muita coragem e de muita ousadia. Parabéns a vocês e parabéns a todos e peço desculpas por ter me alongado demais. Podia tirar, né, o slide. Obrigada. Muito obrigado, professora Helena Nader, por esta brilhante, inspiradora e reflexiva palestra que a senhora acabou de nos apresentar. Tenho certeza de quem não era fã, porque não a conhecia, agora se tornou, e aqueles que já eram fãs da senhora se tornaram mais ainda como eu. Muito obrigado, professora. Coitados, eles têm que arrumar um líder melhor. Com certeza a senhora é uma referência da ciência. Obrigada. Obrigada mesmo. Então, meu nome é Fábio Cruz, sou professor do Departamento de Farmacologia aqui da Escola Paulista de Medicina da Unifesp e vou mediar as perguntas à professora Helena Nader e à professora Marimélia. Então... Cadê a Mari? a professora Mari? Mari! Eu estava esperando o Fábio me chamar. A professora Mari, Maria, por favor. Então, nós vamos começar as perguntas, eu vou fazer uma pergunta, vou revezando as perguntas que a gente foi pegando aqui no chat para vocês. Peço ainda que vocês que estamos acompanhando continuem a colocar as perguntas no chat e a gente vai repassar para as duas brilhantes professoras que nos presenteou, como eu já disse, com tão belas palestras. Então, começando com a professora Marimélia, primeiramente, tem vários elogios para a senhora aqui no site, dizendo que a senhora é uma grande inspiração para todos, que muitos elogios, que a palestra da senhora foi excelente e extremamente necessária, falas extremamente pertinentes e atuais devido à situação que a gente está vivendo. E também, tem até elogios para a pipa aqui no nosso site. Então, a primeira pergunta que tem aqui no site da senhora é se a senhora acha que os biomédicos de hoje, em dia, estão capacitados para lidar com a pandemia atual e as futuras pandemias. Bom, primeiro, eu agradeço os elogios, eu já falei da Helena no começo da minha apresentação, mas eu quero falar de novo que ela sempre foi uma inspiração para mim, desde que ela foi minha professora na graduação. Então, eu me junto ao coro de pessoas e de fãs e de pessoas que estão elogiando a Helena, porque realmente ela é uma, ela sempre foi uma inspiração, né, e assim, para mim é desde sempre. E também agradeço em nome da Pipa, a Pipa está bem famosa, ela participa de vários webinários e aulas e reuniões, ela sempre tem que dar o ar para dar graça. Bom, com relação a se os biomédicos estão preparados, né, eu acredito que do ponto de vista da formação, eu acredito que sim, né, porque a gente tem, a gente vê os cursos de biomedicina, eles têm, prezam por essa formação muito sólida, para, em especial nessas áreas básicas que são fundamentais, né, então, tanto o biomédico que opta por não seguir uma carreira acadêmica, né, então, um biomédico que opta por seguir uma outra, uma outra trajetória, né, ele tem uma formação que é muito sólida, né, e aquele que vai optar por fazer a sua, continuar a sua formação e vai se tornar um pesquisador, ela voltou, e vai se tornar um pesquisador, ele também, né, ele ou ela, também tem essa, acho que esse compromisso, né, com a excelência e a qualidade, então, eu acredito que sim, a gente está, os formandos, estão, né, os formados na biomedicina, estão preparados do ponto de vista teórico, né, e prático para o enfrentamento. é claro que, assim, com relação a próximas pandemias, eu acho que tem uma questão que é o quanto de investimento vai ser feito, que é também muito do que a Helena falou, né, quanto de investimento vai continuar a ser colocado, vocês viram pelos números que a Helena mostrou, como está caindo o investimento na ciência. Então, o que a gente pode esperar se daqui cinco anos, dez anos, a gente continuar com esses cortes? A excelência da formação talvez não seja mais possível, a excelência da continuidade da pesquisa talvez não seja mais possível, então, enfrentamento de novas pandemias, ele passa por um aumento do investimento em educação e em ciência. Obrigada. Obrigado, obrigada. Agora vamos para a professora Helena Nader. Tem vários elogios, né, como poderia ser também diferente, né, dizendo que a senhora é uma grande inspiração para todos, grandes elogios sobre a sua trajetória, muitas pessoas querem ser igual à senhora quando crescer, estão colocando aqui no chat, muito impressionado com a eloquência da palestra da senhora. então, inúmeros, inúmeros, inúmeros elogios aí à palestra e à senhora em especial. E, vamos já começar com uma pergunta difícil aqui que veio do chat, o que a senhora espera da ciência tendo como um presidente negacionista? é, não é uma pergunta simples e o que eu espero é a vitória da ciência, porque, e o convencimento, a gente tem buscado, Fábio, e eu vou ser bem transparente, independente de quem está no poder, nós, educadores, cientistas, temos que ter o diálogo, e isso a gente sempre buscou, independente de quem era que estava ali, porque a democracia significa isso, alternância de poder, democracia significa se aquele que eu gostava que eu votei não ganhou, o outro foi eleito, foi eleito de forma democrática, então, por que que eu estou colocando isso? Porque nós estamos buscando esse diálogo, então, nós temos o diálogo e é muito bom não vou dizer que é com 100%, mas o diálogo com o Senado, com o Congresso Nacional, nós temos um diálogo com o Congresso Nacional, com as Câmaras, porque eles têm as comissões mistas de educação e de ciência, muito profícuo, e estamos nessa luta de convencimento. Com relação ao presidente da República, no Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, nós temos o diálogo com o ministro astronauta Marcos Pontes. Com o presidente, nós estamos buscando esse diálogo. De que maneira? Nós estamos pedindo que ele faça a reunião do CCT, que é o criado por lei, que é o Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia. E o que que nós temos feito para convencimento? Não é bater de frente, é mostrar o dado, porque o dado é, não é, é, eu respeito todas as religiões, como também respeito aquele que não quer ter religião. o Brasil é um Estado laico. E ciência não é religião, não é uma questão, eu acredito. É isso que a gente tem tentado mostrar. Eu gostaria muito que aquela minha escada para o precipício fosse falsa, mas não é. Eu gostaria muito que o FMI estivesse errado quando diz que a pandemia era esperada. Concorda? Mas, não adianta o meu desejo íntimo. O que eu vejo é o seguinte, ele foi eleito democraticamente, mas para ser o presidente para todos. E não dos eleitores dele, como também na época a presidenta Dilma, como também na época o presidente Lula, presidente Fernando Henrique, olhando só as últimas eleições. Então, como um presidente do povo brasileiro, eu vou buscar o diálogo. Sabe o que vocês podem ver? Na hora que vocês virem que a Helena não está dialogando, ela morreu. E eu não quero morrer ainda. Eu tenho desejo de continuar, de lutar. E isso tem que se dar em todos os níveis, não é só com o presidente. Isso a gente tem que mostrar no dia a dia. Como é que pode? Eu não tenho nada contra a religião, mas o design inteligente, que é um novo nome que foi dado para o criacionismo, nega toda a evolução. Nega. E tem encíclicas, eu não conheço, eu sou de formação, minha família me batizou, teoricamente católica. Tem encíclicas da igreja católica mostrando que a teoria, a evolução, não nega, não está em desacordo com o que está escrito na Bíblia. Opa! Eu não lembro se foi o João Paulo, mas é recente. Então, eu vejo, respeito a fé de cada um, mas eu não posso deixar que a fé interfira na evidência científica. Então, é isso. Como é que, espero que eu tenha explicado o inexplicável. Só vou aproveitar e emendar essa pergunta, que tem uma outra pergunta no mesmo sentido, dizendo que a senhora acha que esse negacionismo pode atrapalhar as colaborações científicas entre as nossas universidades e as universidades de outros países. Olha, esse negacionismo até agora não atrapalhou. Então, vou dar um exemplo concreto. A coordenação de aperfeiçoamento do pessoal de ensino superior, que se chama CAPES, é ligada ao ministério, uma fundação ligada ao Ministério da Educação. O presidente e algumas pessoas podem ter essa fé, mas não está atrapalhando. O CAPES print está funcionando. O presidente da CAPES continua incentivando as colaborações. Então, nesse aspecto, eu não vou dizer que está prejudicando, mas prejudica é você perde muito tempo. Você poderia, nós somos poucos, o número de cientistas e engenheiros no Brasil por milhão da população é 60% do número da Argentina. Os hermanos estão melhores do que nós. E, se não tivermos um número grande de cientistas para poder ir não só nas universidades, como eu mostrei, a indústria farmacêutica e várias outras. E a gente está desperdiçando, desperdiçando, você entendeu, no bom sentido. Um tempo, eu poderia estar me dedicando para fazer coisas extremamente relevantes e importantes para o avanço do país. eu vejo a ciência, eu tenho muito orgulho da ciência brasileira. Ela está aquém do que eu quero, mas é óbvio, eu quero ser a primeira, eu não quero ser a décima quarta, eu não quero ser a vigésima em termos de impacto, eu quero ser a número um. Mas, gente, com o recurso que é dado, o ministério todo, esse ano, teve dois bilhões de reais. vocês viram nos Estados Unidos, 100 bilhões de dólares só para uma fundação em cinco anos, que significa 20 bilhões por ano. Então, é milagre que a gente é muito dedicado, muito competente e temos estudantes brilhantes. Não é à toa que os estudantes brasileiros estão sendo levados a peso de ouro. é isso. Professora Marimélia, tem uma pergunta para a senhora também no mesmo sentido. O que a senhora espera do progresso da ciência, mesmo com tantas atitudes anti-ciência? A senhora espera que surjam novos investimentos com tantos cortes que a gente está tendo ao longo dos anos? Bom, primeiro eu queria só reforçar, né, esse que a Helena falou a respeito da perda de tempo que nós, ou no gasto de tempo que a gente tem que ter. Isso, gasto, gostei dessa. Gasto de tempo. Esse é gasto. Esse é gasto de verdade, né, porque a gente tem que, muitas vezes, se dedicar a mostrar que a ciência é importante, a mostrar que precisa recurso, a mostrar que não pode ter corte, a mostrar que nos outros países se investe muito mais, ao invés da gente estar olhando quais são os nossos problemas, quais são as possibilidades, propondo soluções. Então, a gente gasta muito tempo nisso, e que, acho que isso também, além do investimento que nos outros países tem, a gente não vê os nossos colegas estrangeiros tendo que fazer isso, né, é muito pouco, assim, eventualmente, tem alguma coisa que que um colega nosso americano tenha que fazer de movimentação ou de manifestação é porque a ciência está sendo atacada. Então, a gente tem uma, quase que um desvio de função, né, porque a gente tem, além de fazer as nossas atividades, né, de pesquisa e de orientação e de educação, a gente ainda tem que ter esse tempo de justificar e de mostrar a importância da ciência para quem decide qual vai ser o nosso futuro, para quem decide quanto dinheiro a gente vai ter, né, então, acho que isso é uma questão muito relevante. Eu acho também muito difícil a gente, o cenário hoje, ele é pessimista, né, então, embora eu seja uma pessoa otimista, né, também, assim como eu sei que a Helena também é, que eu acho que enquanto a gente tiver forças e a gente vai continuar brigando, a gente vai continuar falando, vai continuar gastando o nosso tempo, nós, não somos só nós, né, tem um grupo grande que faz isso, né, e gasta uma parte do seu tempo para mostrar isso para a população, para mostrar isso para os parlamentares, para mostrar isso para quem decide. assim, no momento, o cenário, eu acho um cenário muito escuro, né, eu não vejo um cenário de reversão desse quadro nesse momento, né, eu não sei se a Helena tem uma visão diferente disso, embora eu, como otimista, continue, a gente continua batalhando nisso, mas eu acho que a, assim, a questão do investimento, eu acho que está bem, está bem complicada, eu não sei se a Helena quer completar isso, se ela tem uma visão diferente desse, do cenário. Alô? Alô? Se você quiser complementar, fique à vontade, professora. Não, o que eu vejo, eu concordo com a Mari totalmente, mas, aonde eu estou vendo a luz no fim do túnel, é agora nessa, no, na votação do projeto de lei do FNDCT, que proíbe o contingenciamento e mais, ele se torna um fundo rentável, significa que o que vem de que não é gasto no ano, fica pro ano seguinte, porque hoje, além do contingenciamento, o governo, quando libera o contingenciado, ele libera na, presente de Natal, e é claro que você não consegue empenhar, então é recolhido, então, o dinheiro desaparece do fundo, e, com essa proposta que foi aprovada, eu insisto, por unanimidade, mentira, teve uma abstenção, no Senado Federal, e está na Câmara, isso tem que ser aprovado, é para o bem do Brasil, e é o, quando o, o ministro da Ciência e Tecnologia, o ministro Kassab, quando ele foi ministro da Ciência e Tecnologia, ele dizia, vocês, professores, pesquisadores, são realmente muito diferentes, muito diferenciados, vocês nunca vêm aqui para pedir coisa em benefício próprio, o que vocês sempre pedem é para o bem do país, e é isso que a gente está tentando, então, a única coisa, Mari, que eu vejo com esperança é o PR, se ele não for aprovado, aí, realmente, para o ano que vem, para vocês terem uma ideia, serão 600 milhões de reais, e o fundo tem 6,6 bilhões. No mesmo sentido, eu tenho uma pergunta para a professora Marimélia, se ela sabe qual é o estágio atual do projeto de lei que pretende retirar os recursos da FAPER, esse tipo. Então, esse é o PL 627, né, que é o novo, a gente mal acabou de ver a votação do 529, né, que foi o PL anterior, que tinha um dos, que, na verdade, assim, o 529, ele foi um, meio que um, era um monstrengo, né, tinha de tudo, inclusive, um artigo que fazia com que as universidades públicas paulistas e a FAPESP tivessem que devolver o que o governo estava chamando de superávit, né, o que não é verdade, não é, essas instituições não têm um superávit, é um dinheiro que passa de um ano para o outro, que é uma reserva, vamos ver, o caso da FAPESP, por exemplo, só pôr, a FAPESP só pôde investir nesses projetos do COVID-19, que era uma coisa que não estava prevista, né, como é que você vai prever isso? Ele só pôde, a FAPESP só pôde investir porque tinha esse dinheiro de reserva, né, além disso, esse dinheiro, ele está comprometido com os projetos que já estão contratados, projetos, auxílio regular que duram dois anos, auxílios temáticos que duram cinco anos, bolsas, então, isso o governo erroneamente estava chamando de superávit e era isso que queria que você fosse tirar. Então, teve uma mobilização muito grande, muita pressão, e aí que a gente vê que esse tempo que a gente gasta, no final, acaba revertendo, né, porque o governo retirou isso do PL 527, mas acabou de passar o PL 529, desculpa, já em esse outro 627, que atinge somente a FAPESP, né, então, é uma redução de 30% do que poderia ser repassado para a FAPESP anualmente, que seria retirado porque tem uma brecha lá no, na, 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 na Constituição Estadual, que diz que esses 30% poderiam não ser repassados. Então, esse PL, ele está em discussão, não tem ainda uma data para a votação, mas se acredita que ele vai ser votado junto com o orçamento, né, para 2021, então, muito provavelmente novembro ou antes de dezembro, então, a pressão tem que continuar, né, então a gente tem que continuar fazendo a pressão para que isso ser, esse PL tem que ser retirado, ele não tem nem, tem conserto, né, ele não tem o que modificar, ele tem que simplesmente ser retirado de votação, né, mas por enquanto não se sabe, mas provavelmente ele já entrou em discussão, é que tem um número de horas que os deputados precisam discutir e vale a pena acompanhar, né, todas as sessões da LESP são transmitidas pelo YouTube, então vale a pena acompanhar, as pessoas precisam ver para ver como cada deputado está ou defendendo ou dizendo que vai ser favorável a esse projeto, e lá a gente vai ver quem é o deputado que realmente está defendendo a ciência e aquele que não está, né, e fazer pressão, como a Helena falou, tem que fazer pressão em cima de todos, em cima dos deputados federais, pelas questões, principalmente agora, nesse momento, do FNDCP, e pelos deputados, e a pressão nos deputados estaduais, nos deputados da LESP, por causa do, desse PL 627, então tem que continuar fazendo pressão, escrevendo para os deputados, né, muitos deles apoiam candidatos a prefeito, a gente tem eleição agora, não pode esquecer, muitos deles, alguns são até candidatos, né, esses já se, se licenciaram, mas tem, eles apoiam os candidatos a prefeito das suas regiões ou das suas cidades, apoiam candidatos a vereador, então isso é um tipo de pressão que funciona, é dizer, olha, eu vou me lembrar quando eu for votar, eu vou me lembrar do seu voto nesse projeto de lei, né, e assistir, acho que os alunos que estão assistindo a gente aqui agora, vale a pena assistir as sessões da LESP quando elas estão discutindo esses temas, né, é muito instrutivo. É verdade. Antes de continuar, gostaria de lembrar os inscritos de não esquecerem de preencher o formulário para registro de presença que está aqui na descrição desse vídeo, né, para que a gente possa contabilizar sua presença. A gente já volta no tema de fomento, mas vamos dar uma mudadinha um pouquinho na pergunta, e a pergunta é para a professora Helena Nader, o que ela espera dos pesquisadores do futuro? Garra, cidadania, envolvimento social, perceber que ele, como eu, eu digo, eu estou emocionada, que eles têm uma missão, que nós somos privilegiados de estarmos. Eu, no caso, fiz universidade pública, sou contratada numa universidade pública, num país onde a maioria não sabe ler e escrever. Essa é a realidade. O que eu espero deles é dedicação ao país, lembrando sempre que ele é um cidadão, acima de tudo, e que ele tem uma obrigação de dar de volta para a sociedade. Não quer dizer que ele tem que fazer pesquisa aplicada, hein? Ele pode estar fazendo, buscando, entendendo que foi o que ganhou o Nobel. Buraco negro. Para que serve o buraco negro? É um buraco negro, por enquanto. Entender aquilo. Aplicação, claro que vai ter, mas não se sabe quando. Então, eu vejo dessa forma. contribuir para a cidadania. Eu acho que é esse grupo que nós estamos, a Mari Maélia, eu, a Gisele. Há mais de 20 anos, com atividades, foi uma guerra, né? A gente conseguiu, inclusive, credenciar essas atividades junto à Secretaria de Educação de São Paulo, do Estado, para os professores. Então, a gente faz atividade para os professores, que a gente chama de atualização, porque eles ensinam para nós e nós para eles. É uma via de duas mãos. E atividades para as crianças, adolescentes, e para os pais também, porque quando a gente vai nas escolas fazer as atividades, você lembra uma das vezes, né, Mari, tinha uma mãe olhando o menininho, fazendo todas as coisas, e ela dava aquele olhar, eu falei, a gente perguntou, a senhora quer fazer também? Ela disse, posso? Você é vice? Então, é isso, é isso, contribui um pouco. Não tem como não dar vontade de sair daqui para a bancada e produzir ciência, vendo a senhora se emocionar, a falar desse tema, com tanto amor e com tanta dedicação, né, também. E é de verdade, não é só porque eu sou velha, não. Me sinto emocionado aqui também com as palavras e com essa emoção que a senhora transmite para a gente. Agora, uma pergunta para as duas professoras, os alunos estão perguntando qual o conselho que vocês dariam para os estudantes para serem grandes pesquisadores como vocês? Você quer que eu comece? Pode ser. Eu não sei se eu sou grande pesquisadora, o que eu sei é que eu tenho muita sorte. Eu falei isso quando eu ganhei agora o prêmio com o Mirante Álvaro Alberto. Eu tive sorte de ter mãe e pai. Não eram de classe abastada, classe trabalhadora. Minha mãe, inclusive, não completou o ensino secundário. Para vocês terem uma ideia. Mas eu digo que ela fez o científico comigo, que eu sou da época do científico, e o clássico com a minha irmã. Os professores que eu tive. Me lembro dos meus professores desde a escola primária até a universidade. E os meus estudantes. Eu sou o que eu sou por causa deles. Marimélia está aí. Então, eu sempre tinha uma preocupação e tenho. Tenho essa preocupação até hoje. Porque eu recebi um patrimônio do professor Dietrich, que foi meu orientador, professor Leal, professor Eline, professor Paiva, professor Zé Ribeiro do Vale. Eles entregaram para nós uma escola paulista de medicina pequena em termos de dimensão, mas gigante em termos de ciência. E meu maior medo é de eu não estar podendo passar para vocês aquilo como a gente recebeu. Então, é isso. Eu realmente só tive sorte. Então, não tem fórmula. E seguir o teu desejo. é aquilo que está dentro de você. Buscar o que te dá satisfação. Sabe? É isso aí. É isso. Bom, eu não tenho como não me emocionar também, né, vendo a Helena falar isso. E aí eu fiquei também pensando aqui, eu sou da primeira geração da minha família de mulheres que completaram uma faculdade. A minha mãe fez o ginásio, né, minha mãe não chegou nem a completar o que hoje seria o fundamental dois, né, porque a minha mãe e as irmãs, as três irmãs dela tiveram que trabalhar para que os meus tios, né, os meninos da família pudessem estudar. então as quatro mulheres, né, da geração da minha mãe, elas não puderam estudar, elas queriam, mas elas não puderam porque elas tinham que trabalhar para os meninos estudarem. Então, eu e as minhas primas, né, somos a primeira geração de mulheres da minha família a completar um ensino médio e a completar uma faculdade. Então, eu não falo isso com tristeza, porque minha mãe nunca teve, assim, ela nunca ficou magoada com isso, né, mas é o que a Helena falou, assim, a única obrigação que eu tinha era estudar. Então, eu acho que isso é uma coisa que eu posso dizer para os alunos que estão assistindo agora, o que vocês podem fazer é estudar, gostar do que vocês fazem e se dedicarem, né, e saber, principalmente, os que estudam em escolas públicas, lembrar que vocês estão estudando em uma escola pública porque as pessoas estão pagando para vocês, né, as pessoas estão pagando o meu salário, o salário da Helena, o salário do Fábio, pagam a infraestrutura, né, de todos os professores das escolas públicas. Então, a gente precisa, quem está estudando numa escola pública, em uma universidade pública, precisa se lembrar disso, não pode esquecer, não está lá de graça, né, está lá porque alguém está pagando toda essa infraestrutura. Então, acho que tem que ter dedicação e realmente tem que gostar do que faz, não pode ser um peso, né, a gente tem que ser uma alegria, a gente fica a gente fica ansiado, a gente tem, tem que falar que não são o tempo todo. Eu acho que a dedicação é estudar muito para os alunos que estão assistindo, precisa estudar muito, sempre, sempre, a gente nunca para de estudar, nunca para de aprender, nunca para de ter curiosidade para saber como é que as coisas são. Obrigada. Todos estão muito emocionados aqui no site com as palavras de vocês, uma palavra que fala que quer ser professora, alguém está colocando aqui que quer ser professora por causa de todos os professores maravilhosos que teve na vida e que querem fazer a diferença na vida das pessoas igual meus professores fizeram a diferença na minha vida. Eu acho que vocês são sinônimo disso, né, a diferença que fizeram quase na vida de muitos ainda até hoje. Mudando um pouquinho, eles estão pedindo para vocês comentarem a oportunidade dos alunos da biomedicina ou dos biomédicos no mercado internacional. Olha, a oportunidade é grande que muitos, inclusive muitos países, querem o profissional já formado. Então, pensando na carreira acadêmico-científica, a oportunidade de emprego estaria mais como acadêmico-científico, depois de um, de ter o título de doutor, e aí existem muitas oportunidades que lá o pós-doutorado no exterior já entra como uma profissão, né, ele já recolhe imposto de renda, tem mais seguranças do que só a pós-graduação. Então, essa é uma. A outra oportunidade é fazer a pós-graduação fora. E a indústria no exterior já vai ser um, eu diria, ela não é que vai estar aberta de braços, ela está para aquele que já está mais formado. Agora, também tem o que hoje virou moda, né, porque tudo agora é empreendedorismo, é fazer uma startup, isso é uma realidade, isso vai acontecer, eu vejo, inclusive tem vários, vários biomédicos que tiveram esse esse desfecho, né, eu mesmo, a Marimélia conhece bem, nós temos um ex-estudante biomédico da escola, Tarsis Gesteira Ferreira, o Tarsis fez mestrado, doutorado, um pós-doc aqui conosco e depois ele foi embora para os Estados Unidos, levado para fazer pós-doutorado em vários lugares e hoje ele está com uma firma nos Estados Unidos, vários, vários biomédicos, mas quando eu digo, estou falando só dos que eu conheço, da Unifesp, estão no exterior com posições mais depois da titulação, na vida acadêmica e alguns em indústria. infelizmente, a formação é mais longa do que só os quatro anos do curso de graduação, mas isso está real para várias outras profissões, não é só, não vamos dizer, é um privilégio nosso, porque é quase missão impossível você cobrir todo o escopo e o indivíduo vai acabar fazendo a especialização já no MBA, ou no mestrado, ou no doutorado, nesse sentido. Mas eu vejo que a formação não será impeditiva. Talvez seja mais impeditivo é conhecer esses lugares para poder aplicar, porque não é que tem tantos anúncios, a gente conhece bem os anúncios para a área de acadêmica, não conheço tantos esses anúncios para a área não acadêmica, mas tenho certeza no sucesso. Fábio, você está sem microfone. Eu gostaria de complementar alguma coisa? eu acho que é isso que a Helena falou, já está... Então, veio uma pergunta decorrente dessa também, dizendo que se a saída desses pesquisadores para fora não poderia prejudicar a ciência brasileira. Olha, eu, assim, se fosse um número gigantesco, acho que sim, mas nós temos muitas pessoas muito bem formadas e que podem, é claro que a gente sente quando a gente conhece as pessoas, né, individualmente, e aí essa pessoa vai embora e faz. Agora, se a gente pensar no coletivo, eu acho que nós temos uma quantidade enorme de pessoas que podem suprir todas as áreas de conhecimento, a gente fica triste quando são pessoas próximas, né, que a gente quer ter as pessoas perto. Agora, falando, assim, do ponto de vista de quem sai do país, né, eu acho curioso que, assim, várias pessoas já tiveram oportunidade de ficar fora, a Helena já teve, enfim, todo mundo que fez um pós-doc fora, em algum momento você tem a chance de esticar aquilo e não voltar mais, né, mas muitos de nós, eu acho que opta por voltar e por não fazer carreira fora, porque a gente sabe que aqui vai contribuir mais do que estando fora, né, então, isso pra mim sempre foi uma, assim, algo que eu não procurei, eu fiz pós-doc fora, mas eu não procurei ficar fora, porque eu queria contribuir com a ciência no país e contribuir, e eu acho que aqui eu consigo contribuir mais do que eu contribuiria se eu tivesse em algum outro lugar, né, isso quer dizer também que eu seja contra que as pessoas saiam, mas eu acho que o fato das pessoas saírem não significa que alguma área no país vai ser prejudicada, porque nenhum de nós, se você for pensar do ponto de vista científico, nenhum de nós é aquela pessoa que sem ela as coisas não vão acontecer, entendeu? E a gente certamente tem cobertura para todas as áreas. Acho que é uma decisão muito pessoal mesmo, né? A pergunta é para a professora Helena, Nader, quais as principais barreiras para aplicar o conceito de Durk em nossas universidades? As principais barreiras, olha, vamos olhar, começar pelo mais simples, a ética, né? A ética é uma coisa que você não ensina, você até pode mandar ler livros de filosofia, etc, etc, etc. Mas, eu vou dar um exemplo que vocês não vão gostar, hein? Na hora em que o professor passa uma lista, porque tem que ter a lista de presença, e um assina pelo outro, eu estou rompendo ou não a ética? Então, essa é uma barreira. a gente até avisa, olha, tem que passar porque eu tenho que estar um comprovante. Mas, aonde está o limite da ética? Essa é uma pergunta que eu acho que cada um tem que fazer. Eu até, eu sempre comento que eu morro de medo, quando você vê esse negócio de corrupção do jeito que está, eu digo, será que vão chegar no que seria aspas, o meu preço? Eu tenho medo. Você está entendendo? Porque já fui oferecido um monte de coisas, sempre não, 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 mas, será que, onde é que chega nisso? Então, é um exercício diário, gente. A ética, a cidadania, o respeito para o outro é direto e tudo isso está dentro do conceito do Dirk. A integridade científica é isso. O ágil, né? A gente está sendo, às vezes, mais leniente no sentido de introduções de teses, porque ficam, né? A figura que um fez, o outro usou. se a gente for no senso estrito, eu estou permitindo o plágio. Então, não estou dizendo que não pode usar, mas cita, fulano de tal, são pequenas coisas que estão dentro desse conceito. A melhor evidência científica, o cuidado dentro do laboratório, aí vamos chegar na biossegurança, a biosseguridade, então, biossegurança e na ética, por exemplo, muita gente reclamar o comitê de ético. Acho que não precisava ser do jeito que a gente está fazendo. Eu preferia, mas eu me adaptei. Eu preferia quando você podia ter um projeto temático grande e cada pessoa que fosse entrar dentro desse projeto que já estava aprovado, você acrescentava vai ser fulano que vai fazer isso, agora não pode mais. Eu fiquei chateada, mas eu estou cumprindo isso. E aí entra a ética na pesquisa animal, entra a ética dos humanos e da pesquisa animal, muita gente não sabe, tem uma lei, a lei é louca, a pesquisa humana não tem lei, é resolução. Então, é muito mais forte a estruturação, eu diria, em termos de amparo legal, a da animal, em relação, e isso a instituição e todas as instituições tem que ter. As que não estão incorrendo em erro, tanto para um lado, quanto para o outro. Aí, biosegurança. Por que que se quer isso? Para garantir, o nome já está dizendo, a segurança de todos. E aí, você tem os diferentes níveis. E nem agora, aqui na Escola Paulista de Medicina, nós só temos uma sala pequenininha que pode trabalhar com vírus vivo. Aplicamos e não ganhamos para fazer a sala. Isso faz parte. Vamos desistir? Não. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou mentir, dizer que eu não estou trabalhando e vou lá e trabalho? Não pode. É verdade. como é que se aplica? Você acredita e aí tem esse negócio, porque você preenche um monte de formulário, você põe todas as coisas, tem fotografias, tem verificação, é que nem também trabalhar com material radioativo, você tem que ter autorização, você tem que fazer o curso da Comissão Nacional de Energia Nuclear. Está errado? Não, está certo. Por quê? Porque eu estou evitando o mau uso. Então, são normativas relevantes e cada um vai ter que saber o que é nível 1, que aí não significa que eu preciso fazer nada, o que é o 2, o que é o 3 e o que é o nível 4. Está certo? Porque o Brasil ainda não tem, o único que tem é a Embrapa para a área de agricultura. A bioseguridade, a bioseguridade é diferente da biosegurança. A bioseguridade eu tenho que garantir antrax. O antrax é um exemplo claro de bioseguridade. Você tem que garantir que aquilo nunca vai escapar. Ou que alguém louco pegue algum micróbio e coloque na natureza. são normas para garantir e que nesse aspecto eu vou ser franca com vocês. Mais uma que eu acho que o Brasil está sendo muito bom. O Brasil está aplicando muito bem. O Brasil tem a Comissão Nacional de Biotecnologia e tem a área de humanos, tem a área animal, tem a área vegetal, tem uma composição e que avalia os organismos geneticamente modificados, tem que ser aprovados. E é muito estudo e todo mundo que trabalha nessa comissão é um trabalho insano. É não remunerado. É diferente desses conselhos que tem em várias estatais, aonde as pessoas recebem, aqui não. Ele está dando um tempo dele. O Brasil, nesse aspecto, eu tenho muito orgulho, não é, Mário? Eu acho que nós temos a lei, país que tem uma lei de experimentação animal. Agora, fiquei revoltadíssima com a destruição do Instituto Royal. Porque jogaram dinheiro público no lixo, destruíram pesquisas. Então, por falta de conhecimento. Então, de novo, diálogo, diálogo, diálogo. Mas o Brasil, olha, o Dirk aqui é para a gente bater palmas. Verdade. Infelizmente, nós acabamos nosso tempo. com certeza essa sessão termina com um gostinho de querer mais. Termino agradecendo a professora Helena Nader, a professora Marimélia Porcinato, agradecendo a todos a vocês que estão com a gente até agora e participaram fazendo perguntas ou assistindo essas palestras maravilhosas que nós tivemos agora no período da manhã. Convido a vocês a continuar com a gente, acompanhando a programação nas nossas redes sociais ou no site da Jornada. A você que fez inscrição, não esqueça de registrar sua presença no formulário que está aqui na descrição desse vídeo e vamos fazer um intervalo e vamos voltar às 14 horas com o restante da nossa programação. Muito obrigado, professora Helena, muito obrigado, professora Marimélia, muito obrigada a todos pela organização. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada, professora Érica. Obrigada. Até daqui a pouco. Obrigada, foi a hora. Tchau, Mari. Obrigada a todos. Obrigada. Obrigada.